MADFUCK 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 Eu só vejo cobras Vi que tava cá em cima Quando os que via lá em cima Começaram com manobras Fuck it Vê se anotas Tu te fala da minha vida Hoje sou uma lenda viva A falar de lendas mortas Por isso uma tropa tu vê Eu vejo que a vida anda meio complicada Senti o que fiz Para dar para o país Quando lancei o aclar A freda não sara Hoje tenho tudo E há menos vergonha na cara Sou vagabundo Vá, banho do fundo O mundo para mim não é nada Eu o que era é tudo O que eu tenho é pouco Quando era puto Sentia o sufoco Só via pó Na via só O meu pai no linhó Saiu de lá louco Se me chamou rei Quero o meu trono O que era hobby virou trabalho Vejo muito rapper com dor de corno Piroquinha com dono Que venho a bamba Não tem amanhã Vivo agora E se não acordar amanhã A minha mama sabe onde a guita mora Tu bota fé na vida A vida é roda Bota fora E eu ando às voltas na vida Porque na vida O que vai volta Nada foi E eles dizem peruquinha vai Vai E eles dizem peruquinha vai Vai Eu ando às voltas no mundo Sempre o mesmo vagabundo Dizem peruquinha vai Vai, vai Com cara de vagabundo Vim para conquistar o mundo E dizem peruquinha vai 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 Eu ando às voltas no mundo Sempre o mesmo vagabundo Dizem peruquinha vai Vai, vai Com cara de vagabundo Vim para conquistar o mundo E hã E como disse um sábio Funk fodes É funk perdes Mais velhos dizem Mais peruquinhas Eu digajo Mais valetes Agora tá na moda o rap E até a Clara já canta Eu quero criar o império que o rap Como o Skobach criou a vender branca Há muito fantoche que quer montar a banca A firma tá firma tua firma a banca A dama confirma É a minha panca E a firma firma que a família tranca Eu escrevo em no céu Eu escrevo na varanda E olha como o puto brilha Com vinte e cinco Uma vida santa E já garantiu o futuro da minha filha Os pateques agora nos tirantes de urina Há de coxiente A bela pernão Há tão ciganinho Que andou a peruquinha Eu vendi na feira Hoje vendo o meu sonda E a minha pedra E a minha padrada Não era nada Nada de novo Filha da puta mais visto na tuga Saiu da madorna Pra boca do povo E hoje tudo aponta Tropa olha que os homens no game tão fracos O meu conselho pra esses bonecos é cagarem no rap E fazerem reacts Aqui o palhaço fica no buraco Até há quem diga que sou chefe do circo Enquanto os pensam que sou ele mais fraco Sou ele mais bravo Ele e ele no cima Ei Eles dizem peruquinha vai Vai E eles dizem peruquinha vai Vai Eu ando às voltas do mundo Sempre o mesmo vagabundo Dizem peruquinha vai 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 Com cara de vagabundo Vim pra conquistar o mundo E dizem peruquinha vai Vai Eu ando às voltas do mundo Sempre o mesmo vagabundo Dizem peruquinha vai 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 Com cara de vagabundo Vim pra conquistar o mundo E Vai 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 Eu ando às voltas do mundo Sempre o mesmo vagabundo Dizem peruquinha vai 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 Com cara de vagabundo vim pra conquistar o mundo e dizem peruquinha vai, vai Eu ando as voltas do mundo sempre o mesmo vagabundo e dizem peruquinha vai, vai, vai Com cara de vagabundo vim pra conquistar o mundo e...